Bem-vindos, nerds fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de Esports. Eu vou dar uma pincelada nos personagens que são mais novos no jogo. Eu imagino que esteja mais gente procurando, né? Mesmo que Overwatch 2 tenha ficado gratuito agora e muita gente seja nova no jogo e tal, os personagens mais novos eu acho que geram mais interesse. Então vamos às habilidades, né? Disparo primário da sua shotgun, são 80 de dano. O alcance dela é bem legal, ela só começa a perder dano depois de, na verdade, 15 metros, né? Então 15 metros aqui é 5, aqui é 10. Cara, seria tipo... Nossa, é isso aqui, ó. A Rainha Junker começa a perder dano a partir dessa distância. É muito longe, né? Nós temos a Gracie aqui, né? A sua gloriosa faquinha. O arremesso da faca dá 80 de dano e depois ela dá mais 15 por segundo durante 3 segundos. O machadão são 90 de dano direto e mais 40 durante 3 segundos. E ela também tem um Command and Shout, que é o Shift esquerdo, que dá 200 de vida pra ela, 30% de velocidade de movimento e também dá 50 de vida para os companheiros, tá? Esse Command and Shout, que é o grito do comandante, eu não sei como é que tá em português, ele foi nerfado recentemente, era um dos maiores trunfos da Junker Queen e é algo que faz diferença demais pra ela, tá? A Junker Queen aqui, no golpe corpo a corpo, ela tem 35 de dano. Quando ela tá sem a faca, é 30 de dano, que é só o soquinho mesmo. Se ela tá com a faca na mão, ela dá 35 de dano e ela te cura também, tá? Todo golpe cortante da Junker Queen deixa o seu alvo sangrando e com cada sangramento você recupera vida, beleza? O seu Qzinho, que é a disforra, ela causa 100 de dano durante 5 segundos e se cura na mesma proporção, além de cortar cura de todo mundo. O que a gente pode falar a favor e contra a Junker Queen? Primeiro que é muito interessante que você grude nos seus alvos pra ficar podendo atacar tanto com a shotgun e dando os danos cortantes com a faca. Segundo que o life dela é um dos piores lives de tanque, tá bom? Tudo bem, ela se cura bastante, mas 425 de life é um life, assim, pífio pra tanque. Tá abaixo da D.Va, tá abaixo da Zarya, eu acho que tem 450. Vamos checar aqui qual... Eu acho que é o pior life de tanque de todos. A Zarya tem 475, o Sigma tem 550, o Dunfish tá com 450. É a pior vida de tanque de todos. Uma grande fraqueza da Junker Queen. Ela é extremamente dependente de cura. Se ela é dependente de cura, se você corta a cura dela, principalmente se ela estiver sem o Command & Shout, né? Você é uma Ana, você vê a Junker Queen gritando. Você sabe que quando o grito dela acabar, você pode jogar sua granada aqui durante aqueles 3 segundos de corte de cura. Certamente os seus DPS vão dar 400 de dano. Certamente. Ela vai ser de-le-tada. Então é um grande problema da Junker Queen. É o mesmo problema do Hog, do Hold Hog, só que o Hold Hog tem 700 de vida. Você simplesmente corta a cura da Junker Queen e ela vai de base, né? Outra característica muito interessante da Junker Queen é justamente a Desforra, que é o ultimate dela, que é a única habilidade de tanque que corta a cura. E do mesmo jeito que eu tô falando com vocês, que a Granada Biótica da Ana é uma habilidade gigantesca contra tanques, especificamente contra a Junker Queen, a Rainha Junker, ela também acaba sendo muito, muito eficiente contra vários outros personagens, já que a gente sabe que nós temos dois personagens de cada time que praticamente são exclusivos pra causar esse tipo de cura. Você desabilita não só os personagens que estão curando, mas também a dependência, né? Todo time tem uma certa dependência dos personagens de cura. Então você simplesmente fica ali, os seus 5 segundos, tá? É muito mais tempo do que a Granada da Ana, sem cura, roxo, desesperado. E aí é uma grande ultimate realmente, interessante. Mas hoje a Junker Queen não se encaixa como um tanque muito interessante no meta. Essa habilidade da faca, dela puxar um alvo pra ela, é muito legal, sem dúvida nenhuma, tá? Você pesca um suporte ali da backline e traz pra frente. Você pode combar, inclusive, com a machadada, você pode combar com a 12 e com o mili, enfim. Tem vários tipos de golpe que são interessantes, né? O mais básico de todos é que você precisa masterizar. 12 e corpo a corpo. 12 e corpo a corpo. Quando você tá gritada, é fácil porque a velocidade de movimento aumenta. Mas você pode também contar com o Lucinho te habilitando, te dando um pouquinho mais de velocidade, com a Kiriko usando a Kitsune pra justamente te dar velocidade de movimento também, né? Além da cadência de tiro ser aumentada. O dano da Junker Queen é bem gostoso, tá? Essa mecânica toda de puxa personagem, traz personagem, corta, se cura com os próprios cortes, é muito interessante. Mas, de fato, na hora dela fazer ali uma frontline em comparação com o Ryan, em comparação com o Porco, com a D.Va, com a Zarya, é um dos tanques mais fracos que a gente tem hoje em dia. Uma pena. Gosto da Junker Queen. Quando eu vi o personagem, eu falei assim, cara, vou jogar esse tanque até ficar bom com ela, vai ser meu main. Mas depois que eu vi as fragilidades, as restrições, é um tanque que não contesta terreno elevado, eu acabei deixando pra lá. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Deixe o seu like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal. Um beijo do ombro, o nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho